Olá, inclusão e renda. Começa hoje o pagamento do novo Bolsa Família para beneficiários com número de identificação social com final 6. O programa já inicia o pagamento de 600 reais por família e mais 150 reais por criança de até 6 anos de idade. Para saber mais, acesse gov.br.mds. Apoio ao Norte. O governo federal garantiu recursos para restabelecer vias, reconstruir casas e prestar assistência humanitária às famílias que perderam tudo com as enchentes no Norte. No domingo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, sobrevoaram o Acre e o Amazonas, onde a população sofre com as consequências das chuvas fortes. Compromisso com a verdade. Conheça a campanha de mobilização que quer frear a desinformação e a disseminação do ódio, sobretudo nas redes sociais. Acesse gov.br barra Brasil contra fake e saiba como participar. E o ponto gov de hoje fica por aqui. A semana está apenas começando e a gente retorna com notícias diárias. Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais. E aí